Aqui então, aqui ó, tô pensando aqui ó, o que que você acha pra gente, ó, se eu perder, você fala um carro e eu aluno pra você. Se eu ganhar, eu vou falar um carro e você vai ter que aluno pra mim. Uma semana. Pode ser. Galera, deixa nos comentários três nomes de carro caro pra nós poder caçar pro deslugar. A Lamborghini, eu queria a Lamborghini. Deixa nos comentários, três carros. A Urus. Car... Então, minha galera, vamo lá. Mundo tá na moto. Pronto? Pode começar. Então lá vai aviso do Hitly, galera. Põe o de um musguinho aí, sei lá. Eu aciongava as direções, papo. Vai acender. Sai, CD. Vamo mais devagar aí, filho, ó. Você tá acelerando esse trem demais. Não, vocês formam não, mano. Tem que ter que fazer. Ah, não, ué. Vamos votar. É doido. É doido. parou aqui ó, bem no comecinho aqui ó da curva. Ah, a gente já sabe já né, vamos lá agora pra dentro. Vamos lá eu lá, ver o quanto da Elisada vai. Não atrapalhei não, tava gravando. Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Já bateu tanto aqui. Foi não. Você vai colocar isso aí no vídeo. Foi não, foi não, foi não. Ganhei, ganhei, ganhei. Aí ó. Pode voltar aqui então de novo, velho. Aqui ó, começa daqui. Já tava assim ó, já tava assim ó. Tipo daqui é de jeito lá né. É aqui, tava assim ó. Pode ir? Queimou o farol da moto. Ei moto velho. Eu não sei muito empinar hein galera, então vamos lá e tentar. Ganhar não. Galera, vamos lá. Boa então. Tentou naquele lugar ali, mas não deu certo. Aí eu começo. Ih, bateu aí, perdeu aqui ó, perdeu aqui ó. Vou até gravar aqui galera, cai aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Cai aqui ó. Aí agora sou eu. Vai ser só um desafio. Cai aqui galera. E o RL depois. Esse aqui galera. Aí ó, pode ir então? Pode ir. Aí ó. 3, 2, 1 galera. Pera aí já aqui ó. Vem aqui ó. Levou até onde? Até aqui. Mas tá doido. Tá ruim de nós então? Ih. Vui galera. Pô minha moto toda suja. Ó, ele pegou de lá. Fez esse tragédio todo aqui galera. Então o primeiro desafio já ganhou. Agora. Vão acelerando a moto até lá na frente. E vai. Vão dar o RL. Vão dar o RL melhor. Vão dar o RL melhor. Junt. Não. Vai um de cada vez. Tá. Vou pegar a câmera aqui. Vem que eu gravo. Galera na parte minha. Eu não dei conta de fazer. E aí como é que é que faz? Você falou? Já que seu corpo todo pra frente. E freio. É que tem bem galera. Que aí eu ponho o corpo pra frente. Vai que eu caio pra frente. Imagina. Se eu capoto. Não posso cair nessa moto agora não. Vamos gravar o ídolo aqui. Vai acelerar. Até o talo. Bora. Ó. É agora hein. Ó ó. Até o final da sombra. Até aqui ó. Até aqui ó. Até aqui ó. A gente parou aqui. Onde é que a minha twin tá aqui galera. E aí eu ganhei hein. Ganhou né. E aí. E aí. Eu vou pôr a moto nas motos de lado aqui. Me lhes vai dividir ela também hein. Galera já tá aqui desde. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu ganhei do que a moto lá. Eu ganhei do que a moto lá. E eu perdi do isso. Da. Eu ganhei do carro. E ganhei esse aqui agora. É né. Pode ser desafio do grau né. Ué. Pode ser desafio do grau né. É. Aí galera. Deixa nos comentários e os carros aí. Peraí. 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 Eu vou pagar. O ídolo vai pagar depois. Galera. Se então for o vídeo. Então se inscreva no canal. Ativa o sininho. Eu perdi aqui. Inquilentemente. Próximo vídeo hein galera. Vai ser procurando um carro pro ídolo aí. Vai pôr na assina. No canal dele lá. Aí vai ser quantos dias? Ah. Vão caçar um carro de um mês não. É um mês também tá bom. É que é mais barato. Pra mim. Pode. Tá ótimo. No valor máximo aí galera. Não é ostentando não. É o valor máximo meio de 3 mil. Ainda vai caçar o carro. 3 mil dólares. Então vai deixando o like galera. Deixa muito like aí. No mínimo dois. Isso aí. No mínimo dois likes aí. Não é? Isso aí. Olha o que tá fazendo lá ó. Ele tá chovendo aqui. Vai embora. O Itlê ainda tá me devendo um telefone. Que eu tô sem telefone. Até hoje. Né? Isso aqui não presta não. Esse foi o vídeo então galera. Falou. Fui a nóis. Abraço. Tchau. 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 Tchau.